Hello, my friend! Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Fala desse lance que tava falando aí de filhos, caralho, mano. Viado. Você acha que... Mãe solteira é uma problemática real? Pra sociedade no modo geral? Total. Mas tipo assim... Sabe por quê? Eu ia falar assim no modo geral... E eu sou filho de mãe solteira, hein? É mesmo? Eu também, é verdade. Minha mãe é... É verdade. É... Ah não, ela vai brigar comigo porque hoje ela tá casada com outro cara. Então ela não tá mais solteira, entendeu? Ah não, a minha não. A minha se lascou. A minha se lascou. A sociedade no modo geral, se você for falar com o cara, mano... As pessoas não pensam assim. Eu não pensava assim. Eu já fiquei com uma mulher que ela tinha um filho. Só que tipo assim, mano... Eu não vi um problema, mano. Eu achava normal, eu achava legal. Ah, tem um filhinho, viado. Que tem um filhinho, mano. Tomar uma pensão sócio-afetiva aqui nas costas. Mas eu não tinha conhecimento de nada. Exatamente. Exatamente. Os caras não sabem, mano. Ninguém sabe, velho. Passa um exemplo. Ninguém que eu digo generalizando a maioria, grande parte. Os homens, se eu for falar com 10 amigos meus hoje, 10 homens, se eu for num bar ali que tem 10 amigos meus, ninguém sabe que existe isso. Não, o povão tá assim. Não, vou macetar uma mulher, pelo menos. Assuma até o filho. Assuma até o filho. Assuma até o filho. Você tá maluco. É, mano. E tipo, é uma problemática que os caras não percebem porque eles não racionalizam o bagulho, tá ligado? Quando você relaciona assim... Mano, por que que eu vou pagar um bagulho que nem é meu, tá ligado? Por que que eu vou ter que pagar pra esse moleque aqui? Por que que eu vou correr um risco aqui, tá ligado? Por que que eu... Mano, tem uma mulher com filho e tem uma mulher sem filho. Tem várias mulheres sem filho. Por que que eu vou investir numa que tem filho, tá ligado? Ela vai me dar menos tempo, vai me dar mais dor de cabeça, vai dar menos atenção pra mim, tá ligado? Vai ter mais dor de cabeça, tá ligado? Vai ficar mais estressado porque ela tem que cuidar do filho dela, vai ter mais gasto, tá ligado? Mano, por que que você vai investir nela se você tem uma solteira pra investir? Aí o que acontece? O cara não tem tanta opção, aí vem uma mãe solteira, fala, ai, vem aqui cuidar do meu Enzo. Aí o cara vai, tá ligado? Já tá sozinho, tá ligado? Igual, uma vez eu tava conversando com o Uber e o cara falou, ai, coloquei uns dois moleques lá, cuidei deles a vida toda, tá ligado? Aí quando eles cresceram, a gente quase saiu na mão e a mãe dele foi embora e nós esforciou, tá ligado? Cuidou dos moleques até se fazer, tipo, 17 anos assim, cresceram, tá ligado? Na casa dele, tá ligado? Tudo dele, tá ligado? Aí começou a bater de frente com ele, não fazia nada dentro de casa que ele falou. Tipo, começou a bater de frente e saiu e terminou com a mulher também, tá ligado? E foi isso, mano. Eu já vi um pensamento, lembra quem foi que postou isso? Algum cara que falou assim, de uma maneira mais, vamos dizer, romântica da parada. É, falo mais emocional, falo assim, pô, mas o que a criança tem a ver? O que a criança tem a ver? Tipo, se eu realmente gostar, for uma criança muito agradável, que... Tá, beleza, olha só. Olha só, aí, beleza, você gostou. Aí amanhã você se termina, tá ligado? Você gostou da criança pra caralho, você nunca mais vai poder ver a criança se a mulher não deixar. Pronto, você entregou sentimento, você entregou dinheiro, porque você não é nada daquela criança, tá ligado? Sim. Você se envolveu emocionalmente, você envolveu, investiu naquela criança. Tipo, amanhã você não pode falar assim, ah, quero ver o moleque de 15 em 15 dias. Não, não pode, você deu dinheiro, você virou o pai da criança praticamente, e se a mulher não quiser, mano, você se lascou, não vai ver o moleque nunca mais. E o doutor Renan lá, da Lei dos Homens, veio aqui no canal, explicou pra gente que tem o lance da paternidade sócio-afetiva, a pensão sócio-afetiva, que, porra, dependendo do vínculo que você gera com a criança, você tem que assumir uma pensão pra criança mesmo não sendo o pai dela, né, mano? Exatamente, mano, isso é muito louco, velho. Você lembra disso, bebezinha? Vocês querem ver? Mano, fala aí, bebezinho, o que é? Tipo, eu achei, mostrar um outro ponto. Pode mostrar na entrada, né? Também não é, tipo assim, um exemplo, a... Tipo assim, você condenar, não condenar a mina, mas um exemplo, a mina que já teve um filho e se relacionou com o cara já, hoje em dia é solteira, aí se ela vê por esse cenário, tipo assim, ela se fudeu, nunca mais vai conseguir se relacionar com ninguém, tá ligado? Tipo assim, é foda pensar assim, também, do lado da mina, olhando o lado dela, dessa mãe solteira, tá ligado? Entendi o que você tá falando, ela já passa pra ele. Você conseguiu pegar a visão? Não, não, não. O que que ele falou? Assim, é, bebezinho falou que parece que é uma... Você fode, então? Você fode, então, a mulher solteira, de certa forma, porque, por exemplo, todo mundo vai ver ela como um monstro, vamos dizer assim, a mãe solteira, mulher solteira não, a mãe solteira. Todo mundo vai ver ela como um monstro e agora então ela não vai se relacionar com mais ninguém, tipo, um compromisso, ela quiser ter um bagulho, né? Não, 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 você vai se relacionar com o pai solteiro, por que que você não quer se envolver com o pai solteiro? Você procura o cara lá, você procura o cara bonitão, o cara cheio da grana, solteiro, curtindo a vida, você quer esse, tá ligado? Ou o cara que tá ali pagando os boletos dele em dia, tá sobrando uma graninha, você tá ali pra sugar ele, tá ligado? Vai ter dinheiro sobrando pra você ir pro seu filho, aí você quer ele, né? Agora o pai solteiro que tá ralando, que tem que pagar o do filho dele e não vai poder pagar pro seu filho e você não quer, né? O que que você falou, meu filho? Então a pergunta é essa, qual seria a solução pra essa mulher? É, mano, é... Gente que tem filhos relacionados com gente que tem filhos, então. É, total.